E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês novidades aí do universo Hunter, meus amigos. É isso mesmo, você que está jogando Monster Hunter Rise e também está no aguardo aí de Monster Hunter Stories 2. Eu postei um vídeo agora há pouco no canal, mostrando aí um novo trailer de Monster Hunter Stories 2, falando da história, comentando um pouquinho sobre o game. Se vocês não viram esse vídeo, deem uma olhada e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o update 3.0. Tem muita gente que nem sabe que esse update está por vir, mas tem outras pessoas que sabem, mas estão totalmente perdidos em relação à data. Pois bem, já temos uma data para o evento acontecer, é oficial por parte da Capcom. Hoje a Capcom trouxe, né, finalmente algumas novidades. Esse novo trailer do Monster Hunter Stories 2 não é esse que está passando na tela, tá? Isso que está passando na tela é um trechinho do último evento digital que a gente teve, que eu fiz a cobertura ao vivo. E é isso, meus amigos. Acho que a galera está bem ansiosa, né? Deixa eu colocar aqui a data na tela para vocês. A gente vai fazer cobertura lá na Twitch, tá? Como de costume, as lives estão rolando lá. Tá aqui, ó. Monster Hunter Digital Event 2021 está se aproximando rapidamente. Fique ligado para as novidades do update versão 3.0 e também novidades de Monster Hunter Stories 2. Então, a data é dia 26 de maio, mesmo horário do último evento. Basicamente, aconteceu às 11 da manhã, horário de Brasília, tá? Vou tentar fazer essa cobertura ao vivo com vocês, ok? Isso dá na quarta-feira da semana que vem, especificamente. E o que temos aqui de informação até o momento é que o espaço requerido para a instalação desse update é de aproximadamente 1.4 GB. E se você não atualizou ainda o game, né? Isso vai ser a sua primeira atualização, o espaço necessário vai ser 2.9 GB. É um pouquinho... Se você pensar aí, né? Dá quase 1.5 GB cada update. Se a gente pensar... Dividir por 2, né? Update 2.0 aí... Teve... Não sei se ele teve 1.5 GB, mas ele foi grandinho, né? Em termos de conteúdo. E agora a gente tem mais 1.4 GB, especificamente, né? Meus amigos... E... É... O que eu ia falar mesmo? Ah, sim! Em termos de conteúdo, acredito que vai ser mais ou menos a mesma linha, né? No update 2.0, a gente teve 3 Elder Dragons adicionados, né? O Teostra, Cuxala e tivemos o Xamilius. Tivemos alguns monstros que vieram ali do Apex, né? Do... Na verdade, do Frenese. Os monstros Apex vieram pra fora do Frenese pra serem caçados. O que foi uma adição legal. Então agora é esperado no update 3.0 que a gente tenha aí o Diablos saindo do Frenese também pra caçadas normais. O Ratal saindo do Frenese para caçadas normais. Acredito que deve ter também pelo menos mais 2 ou 3 Elder Dragons. Isso aqui já é palpite, tá? Palpite meu mesmo. A gente deve ter a batalha final, né? Isso já tá confirmado. A gente vai ter um novo final. Na verdade, o update 3.0, muita gente não sabe disso, né? Ou não entendeu muito bem o que aconteceu. Mas o Monster Hunter Rise, pelo menos, eu acho que é o primeiro jogo da franquia. Que você fez a batalha ali com a Naur, né? E quando você finalizava ela, não aparecia créditos. O que isso quer dizer? Que o jogo foi lançado sem o seu final verdadeiro, né? Acredito eu, pelo fator da pandemia, né? Então, o update 3.0, do meu entendimento, ele vai ser o que vai fechar o game, de fato. É como se o jogo tivesse que ter sido lançado, já com esse update 3.0, se a gente estivesse numa situação normal, em dias normais, né? E não estamos nesses dias normais, né? Como tem ali o fechamento do ano fiscal, em março e tudo mais. Mas, muito provavelmente, a Capcom tinha que cumprir seus deveres com investidores, em questões de metas e tudo mais. Adiar o Monster Hunter Rise para lançar ele completinho, derrubaria, né? O dinheiro que eles planejaram de entregar de lucros para os investidores e tudo mais. Até o ponto que foi entregue o jogo, eu acho que tinha conteúdo suficiente para entregar. Então, não acho que isso foi um problema. Se você considerar que tem o fator pandemia, né? Pelo menos, muitos de vocês, acredito assim como eu, jogaram felizes durante esse período, apesar do jogo ter vindo dessa forma, né? Assim, não acho que a gente tem que elogiar esse tipo de prática, né? O ideal é sempre lançar o jogo mesmo, completinho. Tanto que, quando eu finalizei o jogo, eu senti falta de ter um crédito, porque realmente não era o final do jogo. Eu espero, né? Eu acredito que depois dessa batalha agora, a gente vai ter um novo final. Estamos chutando aí, pode ser o filhote, né? Do Ibushi com a Nara. Porque a Nara, naquela batalha lá, ela estava grávida, né? Você viu que a barriga dela estava gigantesca. E ela protegia a barriga de todo custo, né? Na batalha, tanto que o ponto fraco dela é a barriga. Sempre que ela se expõe ali, né? Que ela fica numa posição exposta, com a barriga em alguma pedra ou de cabeça pra baixo. A barriga dela é um ponto fraquíssimo. Você vê que raios brotam também ali da barriga dela. Então, tudo indica que a gente vai enfrentar o filhote do Ibushi com a Nara, né? Nesse final. Pelo menos, as teorias por aí, que a gente pode deduzir do que a gente viu ali no final da conversa também. Da Minoto com a Rinoa, né? Então, eu acho que é algo nessa linha aí. Espero, né? É mais do que esperado também. Que a gente vai ter aí novos monstros Apex chegando. Acredito eu. Para o Frenese. Tô chutando que a gente vai ter novas joias sem ser Lazurites. Não sei. Será que vai ser Lazurites ainda? Talvez pode ser Lazurites, né? Mas eu tô achando que pode ter alguma nova joia chegando aí pra gente farmar. Com um nível de raridade ainda maior, né? Como, por exemplo, a joia do tiro extra, né? Pro arco. Que hoje ela tá presa a uma peça de armadura. Então, devem chegar alguns novos adornos aí também. E, de fato, concluir a história. Concluindo a história do jogo. Aí, sim. Eu espero de verdade que a Capcom possa, sabe? Já dar um vislumbre também do que a gente vai ver depois desse update 3.0, né? Porque, beleza. Lançou. Agora você tá, de fato, concluindo o jogo. A gente sabe que Monster Hunter, né? Tipo, o jogo começa quando ele acaba. Então, tipo, acabou. Agora vai acabar no 3.0. De fato, agora começa o endgame verdadeiro? Não sei. Como é que a Capcom vai lidar com isso? Mas, eu fiz até um vídeo recente aí no canal. O que a gente pode esperar em termos de eventos? Se você não viu esse vídeo, tá bem legal. Mas, eu espero de verdade que nesse evento agora de quarta-feira, eles possam já, né? Passar uma agendinha. Se a gente pode esperar um próximo update. Se podemos esperar novos monstros, né? Os eventos que foram lançados até o momento. Eles dão pouquíssima recompensa, assim, que vale a pena, né? Então, eu acho que é porque realmente ainda não fechou o jogo. Quando fechar, eu acho que vai começar a vir eventos mais interessantes, né? Com novas armas. De repente, monstros. Não sei, monstros é um pouco menos frequente, né? Mas, podem vir novos Apex aí. Tem uma agenda pra vir com alguma frequência. Novos Apex entrando no Frenese, fazendo esse ciclo. Sai do Frenese e ir pra uma caçada normal. Novas armaduras, né? Porque, pro meta girar, pra você conseguir fazer variações dos suas builds e tudo mais, precisam chegar novos monstros que permitam isso. Então, tem que chegar com alguma frequência. Esses monstros novos que têm armaduras novas, né? Então, espero mesmo que a Capcom já dê um, também, um, meio que um, uma previsão, né? Do que a gente pode esperar depois do update 3.0. Em termos de novos monstros, novas armaduras, crossovers. Essas coisas todas. A gente sabe que o Monster Hunter Stories 2 está pra chegar também em julho. Aí, eu tava até conversando com o pessoal na live ontem, né? A gente falou... É, será que durante o período do Stories 2, eles vão deixar o Monster Hunter Rise um pouco de lado e focar somente no Stories 2, pra galera poder comprar o jogo e tal? Não sei, pessoal. Eu, particularmente, não gostaria que isso acontecesse. Pra mim, ambos os jogos têm uma importância enorme. E deixar o jogo parado, pode ser que muitas pessoas simplesmente, tipo, parem de jogar e demorem pra retornar, né? Tem muita gente que, tipo, se não vem movimentação, acaba deixando o jogo. E, eventualmente, volta só numa futura expansão, né? Eu espero que, mesmo durante o período aí do Monster Hunter Stories 2, a Capco faça diferente. Que ela faça uma espécie de, não sei, se um crossover entre eles, eventos de um jogo chegando no outro, sabe? Evento do Monster Hunter Stories chegando no Rise, de forma que você consiga manter os dois jogos em atividade. Né? Pelo menos eu penso dessa forma. Eu acho que o Monster Hunter Rise tem que continuar tendo ali seus updates, seus eventos chegando normalmente, né? Independente aí do Stories, né? Até porque não é todo mundo que vai jogar os dois jogos, né? Por mais que a Capco, no mundo ideal, ela queira que isso aconteça. Não é todo mundo que curte a vibe da mesma forma, né? Dos dois jogos. E é isso, né, meus amigos? Pelo menos a gente já tem uma data. Muita gente aí tá ansiosa, né? Porque já tem muita gente que já fez muita coisa que tá disponível no jogo até o momento. Eu ainda tô aí, tenho algumas coisas pra farmar, mas eu consegui pegar já bastante material, fazer várias builds, comecei a lançar os builds aí pra vocês. Eu vou tentar lançar de todas as armas aos pouquinhos, né? E aí fazendo as builds eu começo a treinar com as armas, tentar melhorar o meu gameplay e por aí vai. Tá? Mas tem muita gente aí aguardando ansiosamente, né? Esse update. Então, vem em boa a hora. Já sabemos, já temos uma data. E agora é torcer pra Capcom continuar fazendo um bom trabalho, né? De pós-lançamento. Espero de verdade que o update 3.0 seja só o início de muitos updates gratuitos, eventos. E que o ciclo seja tão legal, né? Quanto foi no Monster Hunter Road, né? Espero que eles sigam essa mesma pegada, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer essa cobertura ao vivo na quarta-feira. Se você ainda não acompanha o canal, segue lá, LapsTV, na Twitch, tá? Depois eu trago pra vocês aqui. Eu pego esse trecho lá que a gente fez a cobertura e trago aqui pro YouTube. E dependendo do que for anunciado, eu faço depois um vídeo extra, né? Detalhando mais, entrando em mínimos detalhes do que foi anunciado. E posso fazer um vídeo de opinião também, beleza? Então é isso. Fiquem ligados aí. Coloquem na agenda de vocês. Dia 26, 11 da manhã. Novo update chegando. Vamos ver o que vão chegar em termos de monstros novos, né? Novidades em termos de armas, armaduras e tudo mais. Beleza, meus amigos? Estão ansiosos? Tem algum monstros, alguma coisa especificamente que vocês gostariam de ver nesse update? Comenta aí. Eu gostaria muito de saber. E eu tô curioso também com esse final, né? Vamos ver um final real agora, créditos, né? Porque, pô... Pelo menos a última vez que eu vi créditos aí, né? Foi no Iceborne, né, cara? E os créditos do Iceborne, especificamente, foi algo que me... Sei lá, me deixou meio emocionado, sabe? Porque foi algo que eu gostei demais de toda a jornada ali que eu fiz do jogo. E eu senti um pouquinho falta disso, né? No Rise, quando eu finalizei a nau ali e não vi um final real, né? Então, eu espero poder ver agora nesse update 3.0, tá, Capcom? Ainda não fiz minha análise do jogo. Vou esperar esse update 3 chegar. Já passei das 400 e tantas horas aí de jogo. Saindo o update 3.0, eu faço a minha análise aí pra vocês também. E dou um feedback geral do game até o momento, beleza? Então é isso, meus amigos. Um bate-papo aí. Eu gosto de fazer esses bate-papos, né? Sobre o game. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de avaliar. Deixe um comentário aí também sobre as expectativas de vocês, né? Eu quero muito saber. E se puder compartilhar o vídeo, você vai estar me ajudando demais. Então, até o próximo vídeo. Não esquece de assinar o sininho aí. Abração. Valeu e fui!